Música Eduardo 이어 ych 1 2 2 1 2 3 3 3 Esqueibel, esqueibel... Desculpem-me, que está on-in Quise ver se mesmo no topo aqui Que eu gosto de hoje, que eu gosto de um pouco Tá igual assim que eu tô vivo on-in Eu tô vivo on-in Eu tô vivo on-in